Tá louco o que é esse moleque, o menino da NASA? TG Beats? DJ Patrick Muniz Mestre do Nandernal Aí o KSR O cara é que diz sim Depois de meia noite Ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamos foder na onda Espirra, lança perfume Fica de quatro agora E toma Vuki, 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 Vuki Vuki, 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 Vuki Vuki, 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 Vuki E toma Vuki Sem desespero Sete me assaram Sem desespero Tente mexer Foca, foca com as putas embaixo da travessão Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamos foder na onda, espirra, lança perfume Mkinficar de quadro agora e toma VOKU Toma VOKU Sem desespero, sente meu chão Sem desespero, sente meu cheiro Vaca, vaca, capota e tá embaixo, eu tô atravessando Vaca, vaca, capota e tá embaixo, eu tô atravessando Vaca, vaca, capota e tá embaixo, eu tô atravessando Vaca, 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 capota e tá embaixo, eu tô atravessando